Pois pessoal aqui quem fala é o Thiago E hoje vou-vos mostrar o tutorial como instalar Texture Packs Eu ontem fiz um vídeo das minhas Texture Packs preferidas E eu vou-vos mostrar como instalá-las Vão a vossa internet Vão a um site de qualquer... Esquisam no Google Texture Packs ou simplesmente vão a um site chamado Planet Minecraft E depois vão aqui... Está aqui Texture Packs que é nesta barra aqui de cima Está amarelo Texture Packs Clicam aqui E... Ok... E depois... Tem aqui várias Texture Packs Com estas Texture Packs... Vocês têm de recuperar uma que... Que vocês gostam Ou que gostem... Ok... Escolhem uma qualquer... Por exemplo... Eu vou escolher... Ah deixa-me cá ver... Vou escolher... Escolher esta aqui... Um... Assim... De nada... À... E... Um... 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 Está a ver... Esse aqui é um elemento assim tanto... Epa... É um negócio assim tanto... Não é debaixo, é a primeira Estou aqui Neste caso, a segunda é a possibilidade de download Ok, ainda Se calhar vai ser outra Há alguns texture packs no meu Ahm Ok, esperem ai Espera, espera Ok, esperem MotherCraft Pode ser esta aqui MotherHouseCraft Ok Ahm Vocês depois vão aqui Download, é o mesmo cup Ok, isto vai dar Vai abrir uma página Ok, pode ser do Headfly Pode ser do Medify Está a propaganda Ahm Fazer download Não sei porquê Não sei porquê Ei, é sério Opa Ah, ok Pronto, a segunda é a segunda Vai ser o desagual Faz o nome não Faz o nome não Deixamos a luz E já dá a diferença Ok, já está Guarda-o nas três frites Nú, 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 nas três frites E vocês fão aqui A iniciar Escrevei Percentagem App Data Ai, não dá Percentagem Vai-vos aparecer uma parte chamada Home Vão a .minecraft Vão a coisa que eu fiz Resource Packs Nú, não é Texture Packs Porque isto não dá Tem de ir mesmo Resource Packs Depois Vocês vão Abrir as Referências E depois Ahm Ou Está aqui Depois Passam isto Para aqui Pronto, já está aqui Ahm Já está Depois podem fechar Podem fechar tudo Ahm Abre os Minecraft Ahm E assim Um, o Minecraft Ahm 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 E depois agora Agora Vem a Opções Pacotes de Recursos E já está aqui Pronto, e depois basta só Está aqui uma seta Para isto Clicam em Concluído Wow Ah Certo Certo Ok Podem Podem ver Um mapa Se quiserem Ou por exemplo Ir Ahm Como é que está o meu mundo? Um das casas Está aqui Muito esquisito Muito esquisito Muito esquisito Muito esquisito Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Não é que eu queria Estou aqui Podem ver Estou aqui em volta O Texture Pack E é isso Por caso Isto não vale nada Bom Não vale nem nada Pronto Podem escolher o que vocês quiserem E pronto É isso Eu espero que tenham Eu espero que tenham Como se faz isso E Pronto Aqui está E fui Amores Clases Pede